Olá pessoal, aqui é a Sueli Parejo do canal SS Parejo de Crenas Gerais. Pessoal, antes de eu passar para você a lista do material que nós vamos precisar para esse próximo vídeo, que vai estar top demais, gostaria que você se inscrevesse no canal, se você não é inscrito, ativar o sininho das notificações para que você esteja sempre por dentro de tudo que acontece aqui, gente. Também não se esqueça, deixar seu joinha, tá bom gente? Preciso muito do joinha de vocês, e sem mais demora, vem comigo, ó. O que nós vamos precisar para esse vídeo de hoje, ó, uma garrafa de 5 litros, um garrafão, tá vendo? Esse garrafão aqui é fácil de vocês acharem, um guardanapo, né? Esse aqui é um guardanapo que você compra nas lojas que vende produtos para artesanatos, vamos precisar de cola branca, tá bom? É facinho, facinho o vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo aqui, olha só. Para adiantar o vídeo, eu cortei aqui, ó, na garrafa tem uma lista, tá vendo? Tem uma lista. Eu cortei, deixando só essa parte de trás aqui, ó, do galã, aberto daqui e aberto aqui assim, tá vendo? Aqui demais eu cortei, tá? Aí o que nós vamos fazer? Vamos pegar cola, cola branca, e vamos passar, ó, em toda a garrafa aqui na frente dela. Estou utilizando um pincel aqui para poder estar espalhando a cola, bem espalhadinha, hein? Não tem erro nenhum, gente. Muito, muito, muito fácil. Ó, estou passando a cola. O que que nós vamos fazer aqui, ó, próximo passo? Vamos pegar o guardanapo, ó, o guardanapo vem com a películazinha dela, tem uma e tem duas, tá vendo, ó? Nós vamos aqui, ó, aqui ele, vamos dividir ele ao meio. Eu medi aqui, ó, deu certinho aqui no meio. Eu vou estar cortando, aqui, ó, vou estar cortando e vou estar utilizando a metade para me colar aqui. Gente, vocês centralizam direitinho, ó, vocês vão botar daqui e aqui assim, tá? Só essa parte da frente e a lateral aqui. Eu vou colar aqui o guardanapo e volto já com vocês. Olha aqui, pessoal, ó, colhei, tá vendo, ó, aqui assim do lado, ó, aqui do outro, tá bom? O próximo passo é você deixar secar, tá? Eu vou deixar secar esse guardanapo todo e depois eu venho com o segundo passo com vocês, ok? Olha aqui, pessoal, ó, colhei tudo, tá vendo, ó, tá sequinho, né? Aqui eu vou estar utilizando uma tinta, a tinta metálica que eu fiz, que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, tá? Pra vocês, eu vou estar utilizando essa tinta metálica dourada. Caso vocês coloquem algum guardanapo, aí vocês fazem a tinta metálica combinando com o guardanapo de vocês, tá bom? Lá eu ensino vocês colocarem a purpurina, é... eu tô fazendo aqui a dourada, tá? Mas aí vocês podem estar utilizando a cor que vocês quiserem, tá bom? Aqui, ó, eu vou passar aqui nessa parte onde eu não coloquei guardanapo, tá vendo? Olha, olha como é que ela é linda, a tinta, tá vendo? Como é que fica linda? Eu vou estar pintando essa parte daqui, vou estar pintando essa parte todinha aqui de baixo, tá bom? Com cuidado pra vocês não estarem sujando o guardanapo, tá? E volto já com vocês. Olha aqui, pessoal, ó, passei a tinta, tá vendo? Olha como é que tá ficando, show! Aqui, ó, aqui em cima do guardanapo, eu vou estar passando o verniz que eu fiz aqui também, vou deixar na descrição do vídeo, pra quem não assistiu, o verniz caseiro, tá? Eu vou estar passando aqui, vou passar por cima do guardanapo todinho, pra gente desce lá ele, tá bom? E volto já com vocês. Olha aí, pessoal, ó, deixei pra mostrar o resultado pra vocês aqui, olha, olha como ficou top, gente, fica muito lindo, tá vendo? E olha o que vai ser, olha, a garrafa, um porta, pano de prato e um puxa-saco. Aqui, gente, olha aqui, aqui, ó, vocês vão puxar o saco por aqui, aqui dentro vocês vão colocar todas as sacolinhas práticas, uma juntinha com a outra, conforme você vai puxando uma, a outra vem junto. Gente, ficou top, né, gente? Olha só. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo, porque eu amei o resultado, gente, tá? Fique com Deus e até a próxima.